O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a conta bancária de um ente público, uma prefeitura, por exemplo, não tenha proteção do sigilo bancário. Com isso, o tribunal negou um pedido para tornar sem validade as provas colhidas pelo Ministério Público contra um prefeito no Ceará. A defesa do prefeito do município de Potengir, no Ceará, Samuel Carlos de Alencar, pediu aqui no STJ o trancamento da ação penal, a que ele responde por crimes contra a administração pública e a lei de licitações. Ele foi denunciado por vários crimes, entre eles, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A denúncia, feita pelo Ministério Público, foi aceita pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Aqui no STJ, a defesa do prefeito argumentou que o Ministério Público cometeu ilegalidade quando pediu diretamente ao gerente da agência do Banco do Brasil, na cidade, os dados de cheques descontados da conta corrente da prefeitura. O relator, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, disse que o procedimento do Ministério Público foi legal, porque não houve quebra de sigilo, já que a própria Constituição Federal diz que as contas da administração pública devem ser de conhecimento da sociedade. Legenda Adriana Zanotto